Música Ai ai, bora pra mais um rolêzinho ali, rapiude Vai pum, pum e pá Né? E esse é um rolê noturno, tio Boa noite, né pessoal? Aqui quem fala é Hélio Duarte Falamos de Tia Dema, capital de São Paulo Opa, perdão, São Paulo, capital Vamos aqui agora pegar a Hélio Tia Deme Sentido São Paulo de Madureira Mas vamos lá O Maleia e o rolê começam a noite hoje E hoje a noite que começa o rolê, tio Agora tá calipado por aqui Eita da puta, começa bem curto, carai E aqui nós vai Opa, águinha, águinha, águinha Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL